Tá, esses são os detalhes aqui, nosso tri-way entrando com a fase aqui, saindo com o retorno aqui e o neutro que vem da rede. Esses são detalhes de tri-way normal. Fora o way, nós trabalhamos com infinitos, é Ns interruptores, tá? Sendo que no início tem um desse e no final tem um desse. Nos intermediários nós teremos isso aqui, chamado for-way. Ele chama interruptor paralelo também. Eu não tô aqui pra dar aula não, mas só pra você ficar esperto. A pedido do Joãozinho, a pedido do Gilmar, a pedido do Profeta, a pedido do Filho, do Maurício, do Juvan, do Fernando, a pedido do Jonathan, a pedido do Adriano, do Rafael, do Cunhado, todos eles. E olha quem tá passando aqui na TV, ó. Pra nós inventar mesmo, nós fazemos a diferença, tá? Nós estamos passando aqui na TV e aqui está nossos brinquedinhos aqui, ó. Tri-way e 4-way, nós ligando nos mais diversos lugares. Ó a nossa vista aqui, ó. O janelão aqui da alegria. Pra nós fechar agora nosso vídeo. Tchau. Tchau.